Agora o jornalista Fernando Vieira de Mello pergunta para o candidato Paulo Maluf. Comentário de Gilberto Kassab. Candidato Paulo Maluf, a Associação de Magistrados Brasileiros divulgou um estudo recentemente no qual registra que o senhor possui quatro ações no Supremo e outras três na Fazenda Pública Paulista. Em 2003, o senhor foi detido na França ao movimentar uma conta num banco. Em 2005, o senhor foi preso aqui no Brasil, acusado de corrupção passiva, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Essa biografia não atrapalha a sua campanha? Não, porque o Datafolha me colocou como o melhor prefeito que a cidade de São Paulo teve. O que você só negou a informação é que fui preso sim. E foi o Supremo Tribunal Federal que disse que não tinha base legal nem jurídica, de maneira que eu fui absolvido pelo Supremo Tribunal Federal Pleno. Segundo lugar, tenho 41 anos de vida pública, sem uma condenação penal. Terceiro lugar, fui acusado até de ter uma filha fora do casamento, tinha que fazer o TNA, era mentira. Fui acusado de ter dado para os Fuscas, para os tricampeões, que aquilo era improbidade administrativa. Demorou 36 anos e eu fui novamente inocentado pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, a associação de magistrados faz muito mal quando ela entra na política. É como se amanhã um torcedor do Corinthians fosse juiz numa partida do Palmeiras. Isso é absolutamente inconcebível. Então, a politização da justiça, na minha visão, é um atentado à democracia. Quem quer saber quem está sendo processado ou não, é simples. Pode ir na internet e acessar. Não precisa um juiz entrar na disputa eleitoral de São Paulo e dar informações tendenciosas e mentirosas. Eu, portanto, repudio, sou um homem sério. Ninguém anda nessa cidade de São Paulo um quilômetro sem andar numa obra minha e, vou dizer mais, se atiram pedras é porque a minha árvore teve muitos frutos. O candidato Kassab comenta agora a resposta do senhor Paulo Manuf. Eu sou a favor da transparência total nas eleições. O eleitor tem o direito de saber tudo em relação a todos os candidatos. E é evidente que, não só em relação à sua história na vida pública, mas também em relação aos seus compromissos, em relação aos momentos em que ocupou cargos da vida pública, o que fez, o que deixou de fazer. Nós estamos na era da tecnologia. Hoje, mais do que nunca, o cidadão, o eleitor, ele tem esse direito. Portanto, defendo de uma maneira veemente a transparência. A Associação dos Magistrados ou qualquer associação, ela pode divulgar o que ela sabe, o que ela acha que deve dizer em relação a qualquer candidato. O importante é que sejam informações que tenham veracidade, que sejam informações que tragam ao eleitor esclarecimentos em relação ao fato, porque, numa democracia, precisa haver informações, precisa haver debates, precisa haver compromissos. Portanto, eu sou a favor, sim, de que haja transparência total em qualquer eleição. Candidato Paulo Manuf, tem um minuto para a sua réplica. Sim, foi prefeito entre 93 e 96. Repito, com 6 bilhões de orçamento por ano. Ou seja, com 24 bilhões em 4 anos, eu fiz 8 túneis, 20 mil Singapuras, fiz o Paz, fiz o Leve Leite, fiz Avenidas, asfaltei, ou seja, todas as administrações que vieram depois, tiveram 155 bilhões de orçamento e fizeram menos da metade do que eu fiz. E eu pergunto, então, à população, quem empregou melhor em seu benefício, no custo-benefício, o imposto que você pagou? Quem foi? Foi Paulo Manuf, que construiu praticamente esta cidade. Você não anda um quilômetro nessa cidade sem uma obra minha? Ou foi quem veio depois e que não se sabe onde é que foi o dinheiro? Portanto, eu quero dizer a vocês que eu tenho, sim, orgulho da minha obra. Se me atacam, se me agridem de maneira injusta, porque eles sabem que, graças a Deus, tenho valor eleitoral e, como engenheiro, quero ser de novo o melhor prefeito desta cidade.